Música Queridos amais de Fado Presto, eu queria começar falando Feliz Ano Novo, Feliz 2019 É o primeiro vídeo que eu estou gravando nesse ano de 2019 Os outros vídeos que já foram lançados nesse ano, eles foram gravados já faz um tempo Eu tive um tempo viajando e nesses dois meses de viagem Meio que ajudou eu me desconectar desse fundo do poço que está sendo esses últimos anos Principalmente o fim de 2018 Não que agora vai melhorar E não me venha com essa que eu estou torcendo para dar errado Porque eu não estou torcendo para dar errado uma coisa que já está dando Eu só estou querendo criar esperança para que alguma coisa melhore Mas enfim, o que eu quero trazer é que nesse próximo ano eu mude um pouco a dinâmica do canal Ele vai continuar sendo um programa de resenha Eu não consigo falar pouco, então ele vai se estender mais de 10 minutos na maioria dos vídeos Mas eu vinha com uma certa periodicidade Que vai continuar de terça, quinta, sábado e domingos alternados Mas onde eu colocava terça-feira sempre tinha alguma coisa da DC Quinta-feira sempre tinha alguma coisa da Marvel E no sábado normalmente eu colocava alguma coisa da Bonelli Ultimamente, nesses últimos seis meses Mas de vez em quando alguma coisa um pouco diferente De domingo, nesses sempre eu trazia ou quadrinhos nacionais Nesses eu quero continuar Pelo menos uma vez por mês Ou compensar os meses que eu não falar Trazer temas diferentes De vez ou outra falar sobre filmes, séries e tal O ponto é que Essa periodicidade da Marvel, DC e Bonelli Eu acho que eu vou modificar um pouco Não vai ser periódico Não vai ser certinho Cada dia vai ser um Principalmente porque a Panini Ela resolveu aumentar os preços das suas revistas Exorbitantemente Eu estive viajando sim Mas eu acompanhei como todo mundo Pela internet o que está acontecendo Respondia, conversava com o pessoal Nos comentários Sobre os vídeos que eu tinha postado E é engraçado que alguns vídeos calhavam Perfeitamente Sem um planejamento Sério Para porque o tal vídeo foi Naquele dia Mas Durante esses meses Esses últimos Esses últimos 15 dias A gente teve a notícia De uma modificação do preço De alguns encadernados De banca Um dos principais É o encadernado da Thor Que deveria Vim para a banca Por 20, 20 e poucos reais E está sendo anunciado Por 39,90 Inclusive com uma remarcação Bem porca E bem óbvia Mostrando que aquilo Foi repensado Depois de ter sido Depois da edição Ter sido pronta Se a gente tem um preço adesivado Eu ainda não comprei Eu quero comprar Eu quero essa Essa história da Thor Mas eu só vou comprar Quando vier Num preço Bem acessível De 20 reais Para baixo E eu acho que Todo mundo Deve tentar Jogar essa mensagem Para a Panini Que meu Esses preços Estão muito altos A gente não vai conseguir Aguentar O problema é que depois Também eles vêm com a desculpada A gente não vendeu Então começou a cancelar Um monte de revista Em que Em que posicionamento A gente fica Esse vídeo É para falar um pouco Sobre o que eu vou falar Durante o ano E para jogar Essas perguntas Esses preços abusivos Que estão acontecendo Nos quadrinhos Claro que eles são Reflexo De toda uma Conjuntura política Econômica Que a gente está vivendo Mas O aumento Ele está sendo Condizente com a realidade Ou ele está Muito acima Do que a gente está Do que a gente está vivendo Não sei O que eles estão querendo Informar Com esses aumentos Bem É só um questionamento Que eu queria levantar Para a gente pensar bem No que vai contar E nesse 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 vídeo Para falar Do que eu vou falar Do que eu quero Comentar Resenhar Nos próximos Nos próximos meses Pelo menos nesse próximo ano É justamente isso Os quadrinhos Eles estão Eles estão Sofrendo aumentos Muito altos A gente vê Ao invés De uma De ampliar O número De leitores Com alguma política De incentivo E de Penetração Nas Nas camadas Um pouco mais baixas Ou Pelo menos Nas pessoas Nas crianças Com uma Diversificação Em formatos E preço A gente vê Uma Faixa De Revistas Acessíveis Como eram Esses encadernados A preços Razoáveis De 20 20 e poucos reais Sendo lançados A 39,90 E é uma política Que não está muito certa A gente não sabe bem O que está acontecendo É um período de transição Então Esse período de transição De preço É bom Dar um recado Para a Panini Os leitores Darão o recado Não comprando Porque ao mesmo tempo A gente vê Num pré-lançamento De Venom Que tem Mais ou menos O mesmo número De páginas A 16,90 Não sei Eu não sei Como explicar Essa diferença Tão gritante Não é possível Que venda Tão mais Venom Do que Thor Não é possível Que a tiragem Seja tão maior De Venom Do que Thor Ainda que tenha Suas Suas diferenças Mas enfim O que vai acontecer? Durante esse ano Eu não vou Eu vou diversificar Eu tenho um monte De material Não lido Que eu fui Comprando E acumulando Eu tenho um monte De revista Que eu já li E que eu quero Reler E mostrar Para vocês Coisas Interessantes Que foram lançadas Ou recentemente Ou há muito tempo Algumas que nem vão ser Mais lançadas Como alguns especiais Que eu cheguei A publicar Nesses últimos meses Do Baú da Marvel Ou Baú da DC Revistas que provavelmente Nunca mais Vão ser lançadas Aqui No Brasil Além disso Eu quero pegar Material Eu tenho bastante Material da Bonelli Que eu comprei Seja da Mito Seja da Globo Seja mesmo Da Bonelli Algumas edições especiais Que eu consegui Nessas últimas férias Tem Material do Hellboy O Hellboy é um personagem Que eu gosto bastante Que eu li Quando ele saiu em banca Ainda pela Mito Lá nos anos No final dos anos 90 E depois ele foi sendo Relançado Relançado Naquelas edições De luxo Mas que ele ainda existe E ele ainda faz Sucesso Em outras revistas De outros países Mais coisa da Argentina Como eu trouxe Morte Cínder Ano passado E de outros lugares Da Espanha Bem, durante a viagem Eu consegui uma gripe Também Enfim Eu quero trazer Diversificar mais O canal Mesmo sabendo Que provavelmente Isso não vai trazer Tanto Tanta visualização Eu não vou estar falando De material Que está saindo em banca Eu vou falar também Mas eu não vou falar Só sobre isso Inclusive eu quero falar Sobre algumas Algumas revistas E minisséries Que já era Para eu ter comentado Nos últimos Nos últimos meses Mas que infelizmente Compras Digitais Feitas pela Saraiva Feitas pela própria Loja da Panini Atrasaram Um monte E São coisas Que chegaram a atrasar Mais de Dois Três Quatro meses Tem um material Da Saraiva Que eu tive até que cancelar E depois comprar Em outra loja E coisas da Panini Que eu comprei No Black Friday E foi chegar No começo Logo depois Acho que no dia Três ou quatro De janeiro Então vão vir Aquela A minissérie Da DC Que agora Eu já até esqueci o nome Que faltava As três últimas As três Últimas edições A minissérie Metal E outras revistas Como O crossover Da Liga da Justiça Da DC Com A Turma da Mônica E outras coisas Mas enfim Vão ser coisas Vão ser comentários pontuais Além de comentários Sobre filmes Quero ver o Aranhaverso Agora Semana que vem E eu já faço um vídeo Quero ver outros filmes Que estão sendo Anunciados Para esse ano A gente tem a Capitã Marvel A gente tem O O Vingadores Shazam E Hellboy Que eu tomei Com muito Pé atrás Nesse novo filme E séries Talvez eu fale De algumas séries Talvez eu fale De outros filmes Que eu goste É Eu venho a comentar Aqui Enfim O lance é A gente está começando Um ano novo 2019 Com algumas mudanças Perder essa periodicidade Trazer um material Diferente E comentem aqui O que vocês acham disso O que vocês querem Ver no canal Tem várias coisas Que eu prometi Falar Que eu ainda Não comentei Nem cheguei a ler Sobre O Elric Por exemplo Eu tenho O Encadernado Lá Que foi lançado Pela Mythos Também No ano passado Ano retrasado Mas aquele material Que foi lançado Pela Editora Abril Acho que foi a Editora Abril Que estava perdido No meio da minha coleção Eu já recuperei ele Eu só preciso ler os dois Para fazer um vídeo Tem coisas também Sobre o Tex Que eu vou atrás ainda Vários Várias indicações De Tex Que eu ainda preciso procurar Em Cebos Para depois me comentar E outras revistas Bem Várias Eu só estou me prolongando Mas o lance é esse Comentem aqui O que vocês querem ver No canal A gente vai A gente vai Deixando o canal Mais Com essa proximidade Que a gente sempre teve De conversa Conversa aberta Nos comentários Espero que tenham gostado Do vídeo Espero que tenham passado Um bom ano E que o próximo Que esse ano de 2019 Seja bem legal Com vários quadrinhos Ótimas adaptações Tanto no cinema Quanto na televisão O ótimo vem aí Vamos ver O que vai vir disso E é isso Até mais E um bom ano novo